A campanha para o Oscar de 2020 já começou para Rocketman.Cinebiografia de Elton John. Para promover o sucessor espiritual de Bohemian Rhapsody, filme que ganhou mais estatuetas em 2019, o próprio Elton John, acompanhado do ator que o interpreta no filme, Taron e Ejerton, surpreenderam a todos na festa pós-Oscar e apresentaram juntos Tiny Dancer, um dos maiores sucessos do astro-pop. Veja abaixo a emocionante performance, Ejerton, aliás, canta todas as músicas do filme. Entre elas, a própria Tiny Dancer e outros hits absolutos como Rocketman, Your Song, The Me and the Jets e Candle in the Wind. Uma curiosidade é que o diretor de Rocketman, Dexter Fletcher, terminou a filmagens de Bohemian Rhapsody depois da demissão de Bryan Singer. Porém, o nome de Singer, que foi acusado de agressão sexual a dois menores, foi mantido nos créditos porque ele filmou mais de dois terços do filme. E aí E aí E aí